Restaura o vigor, meu Deus, livra-se, Senhor, em nome de Jesus, porque assim nós cremos no poder da Tua Palavra, Senhor, aleluia, glória seja dada a Ti, Jesus, glória a Deus, aleluia, salve os irmãos com a paz de nosso Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, bom é estarmos aqui nesta noite, aleluia, louvado seja o Cordeiro de Deus, aleluia, Senhor, aleluia, Jesus, aleluia, gostaria de ler aqui um trecho da Palavra, logo mais o irmão Rodrigo estará louvando ao Senhor, aleluia, louvado seja o Senhor, Isaías capítulo 6, aleluia, louvado seja o Senhor, até o verso 7, diz assim, Isaías capítulo 6, a partir do verso 1 até o 7, no ano em que morreu o rei Osías, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto e com duas cobriam os pés e com duas voavam, e clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e os sombrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça, então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou o homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, mais um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado, glória a Deus, aleluia a Jesus, louvamos a Deus aqui, aleluia por esta palavra, o profeta Isaías, o profeta messiânico que profetizou há cerca de setecentos anos, que o Messias nasceria de uma virgem, aleluia, e aqui ele está dizendo no ano que o rei Isaías morreu, ele viu o senhor assentado no seu sublime trono, ele teve uma visão, ele teve diante da santidade de Cristo, a qual ele diante desta santidade de Deus, ele reconheceu que era um pecador, ele reconheceu que era o homem de lábios impuros, que vivia de uma geração, aleluia, de impuros lábios, então ele viu que ali, diante daquela visão, ele viu que um dos serafins voou, tirou uma brasa viva do altar, e purificou seus lábios, aleluia, e agora o seu pecado foi purificado, aleluia, louvado seja Deus, ai de mim, aleluia, ele dizendo, mas quando o senhor toca irmãos, aleluia, quando o senhor purifica, quando o senhor renova, quando o senhor trabalha, nós venhamos a reconhecer o agir de Deus, o trabalhar de Deus na nossa vida, e agora nós olhamos para trás e vimos que nós não somos mais os mesmos que nós éramos antes, porque o senhor tocou nos nossos lábios, aleluia, qual a tua palavra, pastor, aleluia, nós não somos mais aquela velha criatura, aleluia, nós agora tivemos o encontro com o senhor, aleluia, o encontro com o salvador das nossas almas, quando nós encontramos, aleluia, com ele, assim como o saqueu, louvado seja Deus, nós não somos mais os mesmos, irmão Rodrigo, aleluia, há uma mudança, tem que haver uma mudança, porque Cristo, aleluia, é um novo nascimento, e novo nascimento tem que ver, tem que haver, aleluia, louvado seja o cordeiro, uma diferença, quando encontramos com Cristo, daquele que serve e aquele que não serve a Deus, oramos o senhor mais uma vez, senhor Cristo, nesta noite nós te agradecemos, uma vez mais senhor, por estarmos aqui nesta noite adorando o senhor, Jesus reconhecendo os nossos erros, nossas falhas, que aqui já fomos apresentados diante do teu altar, ao dobrarmos os nossos joelhos neste lugar senhor, reconhecendo meu Deus, a sua santidade, a sua pureza, a sua verdade senhor, meu Deus reconhecendo sim senhor, as nossas falhas sempre, meu Deus, mas nós estamos diante da santidade, da pureza, da verdade, de Cristo nesta noite, neste lugar senhor, e aqui o que vai ser apresentado é a ti Jesus, os louvores pai, meu Deus, as oportunidades que assim será distribuída para a cada um senhor querido, falar aquilo que o senhor colocar no coração, meu Deus, em nome de Jesus, recebe o nosso sacrifício, recebe a nossa adoração, neste lugar senhor, abre o céu senhor, em favor senhor, desta igreja, Deus toca senhor, querido, aqueles que passam por estas ruas senhor, que ouvem a tua palavra por meio dos louvores, enfim, assim como uma vez senhor, eu fui tocado pelo teu espírito senhor, neste mesmo trabalho senhor, de adoração ao senhor, neste lugar pai, fala meu Deus, em nome de Jesus, pai enche o nosso coração senhor querido, de gozo, a nossa alma senhor querido, diante da tua presença, Jesus porque assim és meu Deus querido, porque na tua presença até a tristeza tem que saltar de alegria senhor, diante de ti, meu Deus, é assim pai, que nós vemos diante da tua presença, é assim que o senhor tem feito, meu Deus, quando nós abrimos as escrituras sagradas e quando nós vemos, meu Deus querido, o sofrimento das vidas, meu Deus que teve a oportunidade, meu Deus querido, de estar frente a frente ao teu lado, enfim senhor, diante da sua trajetória terrena aqui nesta terra pai, meu Deus, assim o senhor tem feito coisas extraordinárias, meu Deus, assim o senhor tem realizado senhor querido, coisas, meu Deus que tem revolucionado senhor na vida do homem senhor querido, oh meu Deus querido, tem trazido senhor uma revolução, o senhor no calendário humano, Jesus antes e depois senhor querido, que ficou registrado os seus grandes feitos, senhor no meio, meu Deus da humanidade, e aí está a história, meu senhor querido, aleluia, louvado seja o senhor, oh Jesus realizada por grandes feitos, teu pai, nome de Jesus, muito obrigado senhor, muito obrigado, aleluia, Jesus, aleluia, com primeiros irmãos, com a paz do senhor, amém, vamos cantar o hino da harpa, número 526, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, contempla a tua, a tua imensa criação, a terra e o mar, e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição, então minha alma canta a ti senhor, grande ouzo és tu, grande ouzo és tu, então minha alma canta a ti senhor, grande ouzo és tu, grande ouzo és tu, quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar, convívio e desplendor, relembro ó Deus, as glórias cintilantes, que meu Jesus, então minha alma canta a ti senhor, grande ouzo és tu, grande ouzo és tu, então minha alma canta a ti senhor, grande ouzo és tu, grande ouzo és tu, olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu, plantaste cada pé, recordo a ti senhor, grande ouzo és tu, grande ouzo és tu, grande ouzo és tu, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé, então minha alma canta a ti senhor, grande ouzo és tu, grande ouzo és tu, então minha alma canta a ti senhor, grande ouzo és tu, e quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração, que nele tu ganhaste, transborda ó pai, de amor que não tem fim, então minha alma canta a ti senhor, grande ouzo és tu, grande ouzo és tu, então minha alma canta a ti senhor, grande ouzo és tu, grande ouzo és tu, e quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus, o povo seu nos dá, no lar eterno eu quero jubilando, a tua santa paz e contemplar, então minha alma canta a ti senhor, grande ouzo és tu, grande ouzo és tu, então minha alma canta a ti senhor, grande ouzo és tu, grande ouzo és tu, então minha alma canta a ti senhor, grande ouzo és tu, grande ouzo és tu, então minha alma canta a ti senhor, grande ouzo és tu, então minha alma canta a ti senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, senhor, aleluia, aleluia, lembro da minha conversão, que eu ouvia esse hino, aleluia, os irmãos cantando, e minha alma se alegrava na presença de Deus, aleluia, assim quanto hoje, aleluia, minha alma se alegra no senhor, porque nós sabemos que grandioso és o senhor, e como nós estávamos cegos, aleluia, no pecado, estava aqui quando eu estava sentado, irmão Rodrigo Lovano, eu pensando aqui como o pecado cega, nós vemos a consequência de sanção, aleluia, quando o pecado entrou na vida dele, aleluia, nós vemos também o apóstolo, aleluia, Saulo, como estava tão cego de perseguir os nossos irmãos e achando que estava fazendo bem a Deus, aleluia, nós vemos que foi necessário Deus abrir o poço ali para aquela mulher ver, aleluia, que estava à sua frente, mas ela não conseguia ver porque estava cega, aleluia, e muitas das vezes nós nos deparamos diante de uma circunstância como essa que é necessário, Deus abrir os olhos, muitas das vezes através de um hino, através de uma palavra, através de um milagre, enfim, Deus continua abrindo as nossas visões, aleluia, assim como Deus abriu, aleluia, na vida de Isaías, quando ele viu o rei morrer, e muitas das vezes é necessário, irmão Rodrigo, aleluia, o rei que muitas das vezes quer imperar, irmã Patrícia, dentro de nós mesmo, para que possa impedir o agir de Deus nas nossas vidas, aleluia, mas quando este rei morre, nós vemos o Senhor assentado no seu sublime trono, e nós possamos cantar com o grandioso é o Senhor, aleluia, irmã Jaceara, aleluia, louvado seja Deus, como é bom estar na presença de Deus, aleluia. Glória a Deus, amém? Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontram em 1ª Reis, eu gosto bastante dessa passagem, me faz bastante refletir, 1ª Reis capítulo 21, é uma história bastante conhecida, todos nós conhecemos, mas nós vamos meditar mais uma vez nela nessa noite, amém? Todos encontraram, irmãos? 1ª Reis capítulo 21 do 1º, nós vamos ler apenas 3 versículos, amém? 2ª Reis capítulo 21 do 1º, que diz assim, Sucedeu, pois, disto o seguinte, Nabote, o Jerelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jerezuel. E disse Acabe a Nabote, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se vou do teu agrado, dar-te-ei um dinheiro, o que ela vale. Porém, Nabote disse Acabe, guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança dos meus pais. Amém, irmãos? Serei bem rapidinha. Estava eu meditando nessa passagem, e gosto muito dela, porque eu queria ter muito conhecido Nabote, um homem que eu creio que era muito honrado e temente ao Senhor. E a história fala de uma vinha que estava ali perto do rei, do palácio do rei Acabe. E todos nós conhecemos a história do rei Acabe, o seu pecado, a sua desobediência diante do Senhor. Mas eu gostaria só de frisar o que o Senhor colocou no meu coração sobre herança. Nós sabemos que nós estamos vivendo uns dias difíceis na terra. Nós estamos num século ao qual a herança nesse século não tem muito valor. Nós podemos observar e ver, irmãos, que quando se fala de herança, há morte, há discussão, há contenda, irmão Rodrigo. Quando nós abrimos as nossas redes sociais e buscamos por herança, nós vemos muitas mortes. Irmão matou irmão por herança. Pai matou filho, eu já vi nas redes sociais. E nós sabemos que isso não é de hoje. Aconteceu há muito tempo atrás com Nabote. Mas nós trazemos para os nossos dias espirituais, a nossa vida espiritual. Nós podemos observar que sobre nós impera uma herança. Uma herança dos nossos antepassados. Uma herança que Cristo, muito antes de Cristo, os nossos antepassados, os profetas que vieram antes de nós, pagaram o preço para que nós tivéssemos herdado essa herança do Evangelho. Essa herança de preço de sangue. E nós podemos observar que Nabote foi bem sucinto na sua resposta. Ele disse, guarda-me o Senhor que eu te dê a herança dos meus pais. Nós podemos observar, irmão, que a herança só é alcançada quando se há morte na vida material. Mas nós olhando, irmão Rodrigo, para a nossa vida espiritual e o mundo espiritual, não só há uma herança de morte sobre nós. Porque Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então impera sobre nós uma herança, irmão, de vida. Uma herança daquele que morreu, mas lá não está escrito, eis aqui o jardim de Jesus. Não, Jesus morreu e ressuscitou para que nós viessemos dar valor nessa herança. E eu sentada e lendo essa passagem, irmão Rodrigo, me fez uma pergunta. Qual o valor que eu tenho dado à minha herança? Qual, irmão, o valor que eu tenho dado todos os dias, todas as horas, todos os segundos à minha herança? Porque muitos irmãos dão valor a muitas coisas materiais, a qual dizem Mateus que a traça vai corroer, que aonde tiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Mas aonde está a nossa herança? Aonde está o nosso coração para nós depositarmos esse valor, a qual Nabote diz, guarda-me-te-á, que eu te dou a herança dos meus pais? Irmãos, e nós sabemos que todos os dias há um peso sobre nós, sobre essa herança. O peso de nós, irmão, carregarmos esse valor, que Nabote carregava da sua herança dos seus pais. Nós podemos observar que era uma vinha, mas o Satanás é tão sagaz, irmão, que queria transformar a vinha em horta. Nós podemos observar e trazendo o valor real, irmão Rodrigo, para uma vinha é mais valor do que fazer uma horta. Mas o inimigo, ele vem, irmão, com essa sutileza, com esse sapatinho de algodão, como a palavra do Senhor nos alerta todos os dias, irmão, que nós devemos nos acautelar para que a gente não venha nos cair no engano do inimigo e trocar nossa herança por coisas banais. Porque muitas das vezes, irmão, nós sem pensar e sem valorizar e sem ter dimensão todos os dias dessa herança, nós trocamos Jesus. Muitos trocaram, irmão Rodrigo. Muitos já trocaram. Muitos, irmão, já não lembram mais que tinha sobre ele uma grande herança. Um grande, irmão, um ouro tão grande que nós devemos valorizar, irmão. E todos os dias, irmão Rodrigo, todos os dias, irmão Wellington, o inimigo oferece coisas, irmão, para nós trocarmos essa herança. O inimigo, como acaba, estava ali de olho na vinha de Nabote, o inimigo também está, irmão, de olho na nossa herança. O inimigo todos os dias, irmão, ele vai preparar um prato, ele vai nos oferecer algo para que a gente venha trocar essa herança. Mas ainda, irmão, como nós conhecemos a passagem de Nabote, ainda, irmão, que levante calúnia contra nós. Ainda que levante falsos testemunhas, irmão, que sejam apedrejados como Nabote foi ali, ele foi apedrejado, foi morto por falsas testemunhas que a Jezabel levantou. Olha, irmão, o inimigo é tão susto que ela falou, olha, não, fica calmo, fica tranquilo, fica tranquilo. Por que tu está angustiado do teu corpo? Pode deixar aqui, eu vou resolver. Olha, irmão, a sagacidade do diabo na vida daquela mulher, de preparar tudo isso. Irmãos, e nós devemos nos acautelar, porque quando eu fui ler a história de Nabote, eu pude observar, irmão Rodrigo, que os que foram levantados como testemunhas, os que conheciam Nabote, que conheciam a lei, que pregavam a lei da justiça. Mas foram eles, irmão, que não vigiaram, que deram lugar para Satanás e se levantaram contra Nabote. Mas nós podemos observar, já para me concluir, irmãos, que Deus, ele vê todas as coisas. Porque ainda que nós somos injuriados, perseguidos, humilhados, caluniados, irmãos, nós somos maus compreendidos, o Senhor, ele está vendo. E ele vai se levantar, porque ele é Deus de justiça, irmão, ele é Deus de justiça. Nós não precisamos fazer justiça, irmão Rodrigo, com as nossas mãos, não, irmãos. Porque no versículo 17, o Senhor levanta e fala para Elias, olha Elias, vai lá, vai lá. Porque lá houve uma justiça contra o meu servo. E Elias se levanta, irmão, e vai ao encontro de Acabe e diz para ele assim, Assim, eis que esta vinha é de Nabote, onde desceu para tomar posse dela. E disse assim, ó. E disse o Senhor, ainda por cima tomaste a herança? E disse mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lembram o sangue de Nabote, os cães lembram o teu sangue a ti mesmo. Então, irmão, nada passa desapercebido diante do Senhor. Às vezes nós sofremos injustiça, eu já sofri. Eu creio que a maioria aqui já sofreu. E nós falamos, Senhor, mas eu sou tua serva. A gente fala, Senhor, mas por que? Irmãos, mas o Senhor, ele sabe. O que nós não podemos esquecer, irmão, é o valor da nossa herança, de quem nós temos herdado. E nós vamos contemplar, irmão, e maravilhar naquele grande dia, quando nós entrarmos pelas portas, portões celestiais, e vir dizer assim, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena, irmão, porque eu creio que Nabote, irmão, está lá. Eu creio, irmão, Rodrigo, que ele está lá no seio de Abraão. E naquele grande dia, irmão, nós vamos contemplar e dizer, olha, valeu a pena. Mas Nabote, irmão, ele não fraquejou. Ele poderia, como era o rei, ele poderia ter dito, né, pastor, não, eu te vendo para agradar o rei. Porque muitas das vezes, irmão, o nosso eu quero agradar o homem. Mas Nabote falou, não, guardar-me-ei de te dar a herança dos meus pais. Então, irmãos, há uma herança, há um chamar diante de nós. Há sobre nós, irmão, há sobre nós um peso maravilhoso. Não um peso normal, mas um peso, irmão, de glória. Um peso a qual o Senhor tem nos dado, irmão, para nós nunca esquecermos. Porque aqueles que trocaram a sua herança, irmão, já não tem mais força. Já não tem mais, irmão, esperança. Já não há mais esperança. Porque o inimigo, irmão, tomou aquilo de mais precioso que a sua herança. Porque quando nós sabemos, quando nós herdamos algo, irmão, nós temos que valorizar, né, irmão Rodrigo? Porque quando a gente herda algo, irmão, dependendo do amor que nós temos por aquela pessoa, seja um alfinete. Olha, eu estou te dando. A pessoa parte para a glória e a gente fala, olha, fulano me deu. É uma herança, irmão, é uma lembre... Nabote, ele olhava para aquilo e dizia, meu pai pagou um preço. A minha família pagou um preço, irmão Rodrigo. Todos os meus descendentes, antes do meu pai, pagaram um preço. Acaso eu, Nabote, vou te dar o preço da minha família? O preço que eles pagaram por qualquer coisa e ainda transformar em uma... Irmãos, isso é tremendo. Que nós possamos valorizar, irmão, essa herança. Essa herança, irmão, nós não podemos trocar por nada nessa vida. Ainda que nos custe a vida, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, Pai, acabamos de ler, Senhor, sobre a herança. Deus nos ensina a cada dia, Pai, valorizar, Senhor, o preço, Senhor, que o Senhor pagou por nós. Ó, Senhor, que o apóstolo Paulo pagou, ó, Deus. Ó, Senhor, que Moisés, ó, Deus, que todos eles, ó, Pai, que sofreram, que foram apredejados, ó, Deus. Que foram, Senhor, ó, Pai, colocados em praça pública, ó, Pai. E nós ainda estamos, ó, Pai, alcançando essa semente. Deus, tem misericórdia, nos ajuda a valorizar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser fiel ao que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã Pâmela, lavando o Senhor. Glória a Deus. Salve, irmãs, que a paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado. Coração que é inspirado por Jesus O fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo, meu irmão Pressiona a nossa cruz 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 Te abençoo, meu irmão Com o fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo, meu irmão 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 Te abençoo Te abençoo, meu irmão Eu agradeço Eu agradeço a minha oportunidade Eu agradeço a minha oportunidade Te abençoo, meu irmão Te abençoo, meu irmão Te abençoo Te abençoo, meu irmão Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir agora a irmã Débora. Aleluia. Louvado seja Deus. Logo mais a irmã Silvana estará louvando o Senhor. Comprimente a igreja que eu pôde o Senhor. Abram vossas bíblias em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 7. Ezequiel, capítulo 7. Ezequiel, capítulo 7 e 19. Aleluia. A sua prata lançarão pelas ruas e o seu ouro lhe será como sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isso lhes foi o tropeço para cair em iniquidade. De dez preciosas joias fizeram seu objeto de soberba e fabricaram suas alovináveis imagens e seus ídolos detestáveis. A igreja pode tomar assento por um momento. Aqui nos conta que a riqueza foi de tropeço para aquele povo e eles caíram em iniquidade por causa da riqueza deles. E por causa da riqueza eles fizeram ídolos e por causa das riquezas eles caíram em iniquidade. E ídolo não necessariamente é uma estátua, uma imagem. Podemos dizer que ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. Então, aqui eles usaram as riquezas deles como soberba, eles se acharam superiores ou não sei, e por pouca coisa. E eles caíram em iniquidade por causa das riquezas deles. E os seus corações estavam longe do Senhor, porque eles começaram a sair da presença do Senhor. Então, a indignação do Senhor foi muito grande e, como estava dizendo aqui, o Senhor iria fazer com que nem a prata e nem o ouro que eles tinham poderia ajudar eles no dia da indignação do Senhor. As pessoas gastam o seu dinheiro com coisas que vão estar no lugar de Deus, com seus ídolos. E as pessoas acabam por sendo avarentos e se insoborbecendo por causa de suas riquezas. Só que o Senhor, com todo o seu poder, pode fazer com que toda a riqueza dessas pessoas não seja nada, por exemplo, colocando uma doença incurável. O dinheiro das pessoas não vai ajudar. Só que a igreja do Senhor, a gente sabe que todas essas coisas são passageiras. E nós tememos ao Senhor e queremos agradá-lo. E como está lá em Mateus 6, versículo 24, Ninguém pode servir a dois senhores porque o há de aborrecer-se de um e amar o outro ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não podemos colocar as riquezas acima de Deus. E como nós queremos agradá-lo ao Senhor, temos que mostrar isso a Ele, que as riquezas não estão no lugar do Senhor. E se for para ofertar e dizimar, não vamos ofertar e dizimar por necessidade ou porque precisa, né? Mas vamos ofertar e dizimar por alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria, com coração. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua casa. Senhor, abençoe aqueles que vão aportar na Tua casa, Jesus. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a estarmos na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a sermos. Te reza o Senhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a Te agradar. Senhor, ajuda-nos. O que eu Te peço é Te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimenta a igreja com a terra do Senhor. Amém. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Quando você sentir medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo Pra vitória te entregar Esse tempo é necessário Te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cujo de Ti Eu cujo de Ti Eu cujo de Ti Eu cujo de Ti O que eu cujo de Ti O que eu cujo é bem melhor Pois só eu sei, só eu sei, Tua mãe de mim Então recebo o abraço, Tua mãe de mim Então recebo o abraço, Tua mãe de mim Eu cujo de Ti Eu cujo de Ti Eu cujo de Ti Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Vamos nos colocar em pé, irmão Quero retornar aqui ao nosso pastor Ele vai estar dando aqui as Os avisos administrativos Ele também estará orando para receber a nossa irmã Ele estará ministrando a palavra de Deus Aos nossos corações Amém? Desde já eu quero agradecer a oportunidade Que eu tive aqui nesta noite Que o Senhor continue abençoando a Sua igreja Glória a Jesus Aleluia Continuemos a campanha de oração Nesta semana E lembrando dos irmãos Que dia 9 de março Vai ser uma quinta-feira O pastor Jacob vai estar conosco Vai vir na quarta-feira Eu acho que é a noite E quinta vai conseguir participar conosco aqui do culto Vou fazer um grande culto na presença do Senhor Que vai ser apresentado os irmãos obreiros Dados os nomes E o Senhor há de abençoar grandemente Aleluia E essa E continuemos na campanha Então a igreja assumindo a posição de cabeça Deuteronômio 28 e 13 Marcos Mateus 17 e 21 Marcos 9 e 29 Lucas 10 e 19 E o nome do Senhor Há de ser glorificado Aleluia Vamos orar Gostaria de chamar A irmã Laura aqui à frente Vai estar ministrando a palavra do Senhor Aleluia Vamos orar para a serva do Senhor Oremos ao Senhor Deus maravilhoso Pai eterno Estamos gratos a Ti Senhor Esses momentos que passamos em Tua presença E nesse momento O Pai A Tua filha Estará ministrando a Tua palavra Senhor Fala aos nossos corações Usa Senhor Tudo quanto o Senhor já tem O Pai Colocado em seu coração Em nome do Senhor Nós te pedimos O Pai E te agradecemos Amém Aproveitando que já estamos de pé Salve aos nossos corações Senhor Vamos abrir nossa Bíblia E João 9 Glória a Deus Aleluia Essa passagem nos fala Sobre a cura De um cego de nascença Uma passagem bem conhecida Dos irmãos Mas Sempre é bom a gente Lembrar as Maravilhas que Jesus fez Enquanto esteve aqui Na terra Todos os irmãos acharam? E passando Jesus Viu um homem cego de nascença Os seus discípulos Lhe perguntaram Dizendo Rabi Quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego? E Jesus respondeu Nem ele pecou Nem seus pais Mas foi assim Para que se manifestasse nele As obras de Deus Convém que eu faça as obras Daquele que me enviou Enquanto é dia A noite vem Quando ninguém pode trabalhar Enquanto estou no mundo Eu sou a luz do mundo Tendo dito isso Cuspiu na terra E com a saliva Fez lodo E untou Os olhos do cego E disse-lhe Vai Lava-te No tanque Do siloé Que significa o enviado Foi Pois Se lavou E voltou Vendo Até aqui Aqui nessa passagem Nós tivemos Um feito Muito glorioso De Jesus Aqui na terra Porque em toda Em todo o tempo Até antes Nunca tinha se visto Falar De uma cura De um cego De nascença E a Bíblia fala Em outras curas Que Jesus fez De cegos Lá em Mateus 9 e 27 Foram duas curas Que ele tocou Os olhos Mateus 12 e 22 É um endemoniado Cego e mudo Mateus 20 e 30 Dois cegos Jericó Também com toque O cego Bartimeu E lá em Marcos 8 e 22 Fala do Cego De Bethsaida Que ele É Tocou E guspiu Botou a saliva Nos olhos Do Dos 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 cegos Pois bem E Então vamos ali A pergunta Dos discípulos Para ele Mestre Quem pecou Foi Ele Ou foram Seus pais Porque antigamente Lá no oriente Eles acreditavam Que Quem tinha uma doença Era unicamente por pecado Era culpa do pecado Então se alguém tinha pecado Ou os pais Pecaram Ou ele mesmo tinha pecado Mas como que ele ia pecar Se ele era um cego de nascença É que eles tinham uma crença muito Engraçada Eles acreditavam Que uma criança Podia pecar Ainda no ventre da mãe Eles se baseavam nisso No Como caso de Zau Jacó Que houve a guerra Entre os dois Né No No seio de Rebeca Rebeca, né É E E Ela foi Perguntar para Deus Por que Que estava havendo aquela Guerra No seio dela E No ventre dela E Deus disse Que ali Haveriam duas nações Que eles estavam E aí Havia uma divisão Entre duas nações E o maior Ia servir ao menor A segunda Eles acreditavam em destino Deus predestinou Que este aqui Vai nascer para sofrer Era uma crença deles Então E eles Acreditavam também Em reencarnação Em vidas passadas Então assim A pessoa foi ruim Numa vida Aí Nessa vida Vem para Pagar O que ela fez de errado Na outra Na outra vida Então assim Até entre os Os fariseus Essa crença era Era Uma coisa Uma coisa Uma verdade Para eles, né E o que que Jesus disse Nem Jesus não disse assim Que ele não Era pecador E nem que os pais Não eram pecadores Só disse assim Nem ele pecou E nem seus pais Mas foi assim Para que se manifestasse Nele A glória de Deus Porque Deus Sabia que aquilo Ia acontecer E que Jesus Precisava de fazer Um milagre Desses É Para E por que que Jesus Usou A saliva E a terra Naquela época Eles acreditavam Que a saliva Como fosse Um centro Da vida Uma seiva De vida Uma coisa Né E que E que pudesse Passar A minha Para a senhora A minha saliva Pode passar Para a senhora O centro da vida Da minha vida E também A argila A terra Era usado Para besuntar Os olhos Das pessoas E a argila Até hoje Ainda É usado Muita gente Fala Tal da argila Branca Os médicos Cirurgiões Plásticos Eles usam Também Como curativo Como cicatrizante A argila É muito cicatrizante E Jesus Falou também Assim Convém que eu faça As obras Daquele que me enviou Enquanto é dia A noite vem Quando ninguém Mais pode trabalhar Ele estava se referindo Assim A luz do sol Se não há sol Se não há luz Não há vida E durante o dia Há sol Durante o dia Há vida E de noite É as trevas A escuridão Não há vida E ele também Estava se referindo A morte dele Que estava Próxima Que ele tinha que trabalhar E assim como nós também Nós temos que trabalhar Tudo que vier À nossa mão Para fazer Nós temos que fazer Com alegria Porque a noite vem A morte vem E aí não há mais Não há mais obra nenhuma Para fazer E aí o que aconteceu Jesus guspiu Eu já ouvi pregador Dizendo que Jesus guspiu Para fazer pouco dele Mas não É que Jesus Tinha que usar Alguma coisa física Para acrescentar A fé Do povo E a fé Deste homem Também E o bom Que esse homem Em nenhum momento Ele duvidou De Jesus Jesus disse Vai E te lava No tanque de siloé E ele foi E se lavou E ele voltou vendo Em nenhum momento Ele perguntou Mas por que Eu tenho que ir Então ele foi Ele creu Jesus falou Ele creu Ele foi E fez E conseguiu O milagre dele As águas de siloé Elas Se acreditavam Que elas Tinha feito curativo Então Que descia Do tanque de guion De um lado Para cá E tal E Então assim Por isso que também Jesus mandou ele Se lavar Nessas águas Que tinham Já tinham Efeitos curativos E quando ele voltou Os vizinhos Aqueles que andavam Sempre ali Na Na Senagoga Os vizinhos E aqueles que antes Tinham visto Que ele era cego Diziam Não é este Aquele que assentava E medigava Uns diziam É este E outros diziam Não parece com ele E ele dizia Eu sou Ele não tinha Nenhum problema De identidade Problema de identidade Ele Tinha A convicção De quem ele era Parece ele Eu acho que ele Eu sou Sou eu E diziam-lhe Pois Como que te abriram Os olhos E ele respondeu E disse-lhes O homem Chamado Jesus Fez lodo Untou-me os olhos E disse-me Vai ao tanque De Siloé E lava-te Então eu fui Lavei-me E vi Ele estava falando Da experiência dele Ele teve uma experiência Com Jesus E ele estava falando Da experiência dele Ninguém estava dizendo Nada para ele Era ele que estava Contando Então disseram-lhe Pois Onde está ele? E ele respondeu Eu não sei Realmente ele não sabia Onde que Jesus Estava Estava Porque Jesus Fez o milagre E não ficou Ele esperando Para receber Oh Que beleza Os aplausos Da multidão Jesus Fez o milagre E E saiu Porque ele não queria Glória Para ele mesmo E realmente Ele não sabia Porque ninguém sabia Para onde que Jesus Tinha Tinha ido Levaram Pois Aos fariseus O que antes Era cego Aí é que é Muito importante Os fariseus Eram Sabidões Da época Os sábios Eles sabiam tudo E era sábado Quando Jesus Fez o lodo E abriu-lhe os olhos Tomaram Pois também Os fariseus A perguntar-lhe Como vira E ele lhe disse Pôs-me lodo Sobre os olhos Lavei-me E vejo Ele não mudava Uma vírgula Daquilo que ele tinha Dito Era Era sim Sina ou não Então Alguns fariseus Diziam Este homem Não é de Deus Pois não Guarda o sábado Diziam outros Como pode Um homem Pecador Fazer tais sinais E havia Disenção Entre eles Inclusive Os próprios Sábios Entre eles Começaram A discutir Porque uns Diziam Não Esse é Um demônio Ele A gente tinha dito antes Que ele expulsava Em nome de Dozebu Então assim Que ele não é de Deus Porque ele não Não pode fazer Não podia Não podia Tirar Não podia Curar Os olhos De ninguém Aos sábados Uma infrarguência Deixar uma pessoa Sofrendo a vida toda E só porque era sábado Jesus não podia Curar ele Justamente por ser Por ser sábado E a dureza De coração deles Eles diziam assim Que se fosse uma doença Que já fosse crônica Podia esperar Um dia mais Um dia menos Não ia fazer Fazer diferença Mas um dia mais Para quem já tinha sofrido A vida toda Sem enxergar nada Faz muita diferença Não é irmãos? Imagina Glória a Deus Tomaram pois A dizer ao cego Tu que dizes Daquele que te abriu os olhos E ele respondeu Que é profeta Ele Provavelmente Como ele Ficava mendigando Na porta do templo Ele ficava escutando A leitura das escrituras E quando ele Proferiu isso Que é profeta Ele estava defendendo Jesus Porque os profetas Eles não precisavam Guardar as leis sabáticas Os profetas Podiam realizar Qualquer coisa Inclusive no sábado Os judeus porém Eles não creram Que ele tivesse sido Cego E que agora visse Enquanto não chamaram Os pais do que ele Que agora via E perguntaram-lhe Dizendo É este vosso filho Que vos dizeis Ter nascido cego Como pois e agora Eles estavam tão Tão ansiados Que eles queriam Terminar Jesus De qualquer maneira Que eles Atrabalhavam Em perguntas Faziam três perguntas Ao mesmo tempo É este É teu filho Como que ele Fez agora Como eu dizeis Ter nascido cego Como pois Que ele vê Agora Os pais deles Que disseram E disseram-lhe Sabemos que este É o nosso filho Aperto os olhos Do filho dele Que tinha nascido Cego Negaram Negaram Eles Olha Só podemos dizer Que o nosso filho Que ele era cego Agora Quem curou Como que curou Nós não sabemos E por que os pais Não se comprometeram Porque eles Não tiveram Amor pelo filho Eles Disseram Para se livrar Dos problemas Porque Quem dissesse Quem aprovasse Quem Dissesse Que era Seguidor de Jesus Que defendesse Jesus Eles eram expulsos Da sinagoga E a expulsão Da sinagoga Era uma expulsão Muito Triste Para quem era expulso Eles tinham Três tipos De expulsão Tinha uma Que eles chamavam Atenção Que a pessoa Era separada Por 30 dias Aí depois De 30 dias A pessoa voltava Tinha uma outra Que podia ser Também Separada Por 30 dias E depois mais 30 dias Depois voltava Ou tinha uma Que era A expulsão Total E quem fosse expulso Dessa maneira Inclusive Às vezes Até com trombetas Eles Alarjavam Na rua Que Ah, fulano Fiz isso Com trombetas E tal E a pessoa Não podia Participar Não podia Nem chegar A dois metros De distância Das outras pessoas Não Se tivesse Comércio Não podia Mais vender Enfim A pessoa Era Era um grão De areia Não era nada Eles Inclusive Eles injuriavam As pessoas As suas injúrias Eu até Trouxe aqui Para Falar Para os irmãos De licença Para abrir Aqui meu Celular O tipo De injúria Que eles faziam As maldições Que eles lançavam Sobre Sobre Os irmãos De Os irmãos A separação Da comunidade Na terra Bem como Na comunidade Celeste E a maldição Dos anjos De Deus A esperança De que o indivíduo Excluído Seria Afringido Por muitas Enfermidades Asquerosas Imagina Onde é que estava O amor deles Que seria Atormentado Pelos dragões Em sua casa Que os seus inimigos Triunfassem Sobre ele E que se Regozijassem Sobre ele Derrisivamente Que a maldição Que seus filhos Sofressem Abuso Da parte De seus adversários Que toda Maldição Celeste E infernal Lhe sobreviesse E que Vivessem Sempre A tremer E temer Que vivesse Uma morte Miserável E que seu Cadáver Servisse De comida Para as Feras E para As serpentes E eram Usados Também Trombesos Para proclamar Essas Exclusões E aqueles Outros Que tinham As exclusões Temporárias De 30 A 60 Dias Se por Acaso Eles morressem Nesse período De tempo O caixão Deles Era apedrejado Como se fosse Assim Era A pior coisa Que podia acontecer Para alguém Ser excluído Da igreja Naquela Naquela época Por isso Que os pais Dele Tiraram O corpo Fora E disseram Perguntar Ele Ele tem Idade Ele vai Dizer A idade Nos judeus Aos 13 Anos O menino Já podia Ter alguma Responsabilidade Inclusive Para testemunhar Mas Assim Para Coisas Mais Mais De mais Responsabilidade Como ser Sacerdote Alguma coisa Assim A idade Era 30 Anos Então O que Que se pode Fazendo As contas Esse homem Já sofria Há mais De 30 Anos Com essa Com essa Cegueira Glória a Deus Aí Aqui no Versículo 24 Chamaram Pois Pela segunda Vez O homem Que tinha Sido Cego Porque assim Eles queriam Colocar Ele numa Esparrela Digamos assim Que ele Entrasse Em contradição E dissesse Que Não foi Jesus Que fez O milagre Aquilo Tinha Acontecido Mas Não Foi Jesus Ou Então Que tinha Hido Alguma fraude Entre Jesus E ele Para Subornar Lá Os Caras E Como os Pais Aí Também Caíram Fora Eles Chamaram Ele Pela Segunda Vez O homem Que tinha Sido Cego E Disseram Dá Glória a Deus Nós Sabemos Que Este Homem É Pecador Esse Dar Glória a Deus Para Eles Não É Assim Vão Dar Glória A Deus Era Dizer Que O milagre Foi Feito Diretamente Por Deus Que Não Foi Jesus Que Fez O Milagre Que Não Teve Nenhuma Interferência De Jesus E Aí O que Ele Fez Respondeu Ele Pois E Disse Eu Gosto De Ver A Coragem Desse Homem A Coragem De De Ter sido Cego A Vida Toda E Chegar A Enfrentar Os Maiorais Da Igreja E Não Ficar Firme Respondeu Ele E Disse Se É Pecador Não Sei Uma Coisa Eu Sei E É Que Eu Havendo Sido Cego Agora Veja Ele Então Mais Uma Vez Ele Falou Da Experiência Dele Eu Era Cego E Agora Eu Vejo E Tornaram A Diz Ele Obrigada Que Te Fez Ele Como Te Abriu Os Olhos Ora Essas Perguntas Eu Tinha Feito Para Ele Lá No Versículo 15 Então Estavam Procurando Botar Ele Contra A Parede Para Ver Se Ele Caia Em Alguma Contradição Então Injuriaram Não E Como Que Eles Abriu Os Olhos Eles Usaram De Malícia Para Ver Se Botava Ele Contra Parede Respondeu Já Volo Disse E Não Ouviste Para Que Eu Quereis Se Tornar A Ouvir Quereis Vós Por Ventura Fazer Vos Também Seus Discípulos Isso Para Eles Era Maior Injúria Dizer Que Eles Eram Discípulos De Jesus E Talvez Ele Tenha Falado Isso Porque Nicodemos Também Fazia Parte Desse Sinédrio Aqui E Nicodemos Tinha ido Procurar Jesus Naquela Lada Da Noite Para Saber Como Ele Seria Salvo Foi Naquela Lada Da Noite Para Ninguém Saber Então Provavelmente Ele Achou Que Ele Fosse Discípulo De Jesus Então O Injuriário Disseram Discípulo Dele Seja Tu Nós Porém Somos Discípulos De Moisés Como é Que eles Podiam Ser Discípulos De Moisés Se Não Eram Discípulos De Cristo Eles Pegavam As Leis Mosaicas E Eles Colocavam Coisas Ali Que Eles Iam Acrescentando Conforme Eles Achavam Eles Depertavam A Lei Conforme Eles Achavam Mas Não Tinha Nenhuma Orientação Divina Nessas Leis Que Eles Tinham Eles Continuam Nós Bem Sabemos Que Deus Falou A Moisés Mas Este Não Sabemos Nem De Onde É O Homem Respondeu E Disse Nisso Pois Está Maravilha Que Vós Não Saibais De Onde Ele É E Ele Me Abrisse Os Olhos Ele Ele Não Baixou A Cabeça Nenhum Momento Para Eles Ele Teve Coragem Ele Ele Sustentou Aquilo Que Ele Foi Diz Que Ele Vem Dizer E Disse Não Moldou Um A Daquilo Que Ele Estava Dizendo E Inclusive Ele Usou Maria Mas Por que Estão Perguntando De Novo Vocês Não Estão Vindo Vocês Querem Saber Mais Como Jesus Faz O que Jesus Faz Para Ser Discípulo Dele Ainda Feitou Os Homens De Cara A Cara E Ele Ainda Continuou Ora Nós Sabemos Que Deus Não Ouve A Pecadores Isso O Cego Falando Para Eles Mas Se Alguém É Temente A Deus Faz A Sua Vontade A Esse Ele Ouve Desde O Princípio Do Mundo Nunca Se Ouviu Que Alguém Abrisse Os Olhos A Um Cego De Nascença Se Esse Não Fosse De Deus Nada Poderia Fazer Jesus Já Tinha Aberto Os Olhos Espirituais Dele Também E Ele Ainda Ficou Recitando As Escrituras Para Eles Se Esse Não Fosse De Deus Deus Não Vai usar Deus Não Vai A Um Pecador Para Fazer Um Milagre Para Fazer Alguém Crer Né Aí Eles Aí Eles Subiram Nos Tamancos Como se Diz Responderam Eles E Disseram Tu És Todo Nascido Em Pecado E Tu Ensinas A Nós E Expulsaram Então Assim Ali Foi Feito Uma Expulsão Porque Assim Ele Não Era Digamos Membro Da Sinagoga Mas Aí A partir De Agora Ele Não Podia Nem Chegar Perto Da Sinagoga E Cada Um Dos Esmoleiros Eles Eram Chamados De Esmolers Eles Tinha Um Lugar Que Eles Ficavam Ali Pedindo As Esmolas De Uma Esmolinha Pelo Amor De Deus Deus Pague Deus Lhe Ajude Tal E Ele Foi Expulso Da Sinagoga E Jesus Ouviu Que O Tinha Expulsado E Encontrando O Disse Lhe Cres Tu No Filho De Deus Ele Disse E Ele Respondeu E Disse Quem É Senhor Para Que Eu Nele Creia Ele Nem Sabia Com Quem Ele Estava Falando E Jesus Lhe Disse Tu Já O Tens Visto E É Aquele Que Fala Contigo E Ele Disse Creio Senhor E O Adorou E Disse Lhe Jesus Eu Vim A Este Mundo Para Juízo Afim De Que Os Que Não Vêm Vejam E Os Que Vêm Sejam Cegos Aqueles Dos Fariseus Que Estavam Com Ele Ouvindo Isso Disseram Lhe Também Nós Somos Cegos Disseram Também Nós Somos Cegos Disse Lhe Jesus Se Fosseis Cego Não Teria Esse Pecado Mas Como Agora Dizeis Vemos Por isso O Nosso Pecado Permanece Não É Porque Os Discípulos Andavam Com Jesus Que Eles Já Com Passe de Mágica Eles Passassem A Mudar Da Água Em Vinho Eles Continuavam Sendo Porque Eles Foram Desde Pequenos Foram Doutrinados A Viver Essas Essas Mensagens Essas Verdades Que Os Fariseus Pregavam Inclusive Numa Escola Que Tinha Lá Que Até Que Talvez João Batista Tenha Frequentado Eles Defendiam Essa Essa Sobre Reencarnação Eles Acreditavam Inclusive Assim Até Ficaram Julgando Se Jesus E João Batista Seria A encarnação De Elias Ou Seria Jeremias Ou Seria De Um Outro Sofeto Porque Isso Para Eles Era A coisa Mais Natural Do Mundo E E Esse Negócio De Nascer Cego Porque Tinha Pecado Em Outra Vida E Tal É Um Tal Que Se Chama De Karma Então Assim Além Da Semeadura Tu Cortou A perna Da irmã Na próxima Vida Tu vai Vim sem Uma perna Também Ver como Que é Bom Mais ou Menos Isso Aí Então Mas Graças a Deus Esse Episódio Da cura Deste Cego Ele Vem Para Nos Mostrar Como Nós Precisamos Abrir Nossos Olhos Espirituais Nós Precisamos Estar Sempre Prontos A Ouvir Sempre Prontos A Defender Cristo Em Todos Os Momentos Da Nossa Vida E De ser Como Ele Nós Temos Que Temos Temos Saber Aquilo Que Nós Vamos Dizer Como Diz A Palavra Do Cristão É Sim Sim Não Não Se É Se Não É Não É Talvez Ou Pode Ser Não Não Pode Ser Então Vamos Ficar Com Essa Palavra Que Hoje Sobre Esse Cego Que Sobre Reconhecer Ele Aceitou O Aceitou A obra Que Deus Fez Nele Que Jesus Fez Nele E Ele Provavelmente Já passou a ser Um discípulo De Jesus Porque Praticamente Ele já era Um Pré Discípulo De Jesus Tudo Que Ele Sabia E A argumentação Que Ele Usou Com os Fariseus De que Se Fosse Pecador Deus Não Usaria E Ainda Citou As escrituras Para Para Eles E Ele Não Se Deixou Enganar Pelas Artimanhas Daqueles Juízes Que Queriam Eles Não Queriam Agredir Ele Eles Queriam Tomar Conta De Jesus Porque Eles Queriam Algum Motivo Para Para Aprender Jesus E No Capítulo Anterior Inclusive Jesus Teve Que Fugir Certa Feita Do Templo Porque Ele Começaram A A A A A A A A A E Então Assim Ele Não 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 Respeitavam Se está Comigo É Comigo Se não Está Comigo É Inimigo Então Era Isso Aí Nesse Momento Então Como esse Cego Ninguém Sabe O nome Dele Nas Escrituras Não Dizem Mas Eu não sei Como ele Vão pedir Que Deus Abre Nossos Olhos Espirituais Para Para Que nós Possamos Ver Além Do Que o Nosso Olho Humano Possa Possa Ver E Defender Jesus E fazer A obra Enquanto É Tempo Porque a Noite Vem E Ninguém Mais Pode Trabalhar Eu Entrago Essas Palavras Em nome De Jesus Aleluia Glória Jesus Aleluia O que eu Meditei Muito Irmãos Fiquei Outro dia Estava Lendo Essa Passagem Em que Quando Os pais Chegaram E eles Perguntaram Olha Como é Que esse Teu Menino Era Era cego Mesmo Era cego Nosso Filho E como é Que ele Vê E eles Tremeram Porque Quem Testificasse De Jesus Era expulso E eles Temeram Testificar Já pensou Eles Receberam Essa notícia De uma Bença Tão tremenda Que aconteceu Na vida Do filho Deles E eles Chegaram Diante Dos fariseus Diante Da sinagoga E tremeram Olha Ele já Tem idade Pergunta Para ele Mesmo Aleluia Glória O nome Do Senhor Jesus E eles Tremeram Na base Quando o jovem Testificou Ainda E disse Olha Vocês Porventura Querem ser Discípulo Deles E Jesus Também Aí ficaram Nervosos E a palavra De Deus Em João Diz que ele Veio para os Seus Mas os Seus Não o Quiseram Não Aceitaram Olha O problema Que há Entre Eles Não Meditarem Acerca Das Sagradas Escrituras Com o coração Aquebrantado E contrito Eles Não Ouvirem O milagre E questionarem Entre si Mas espera aí Será que Realmente Que que tem Essa pessoa Diferente Que opera O milagre Desses Vamos Buscar Na lei Nos profetas Que era o que Eles tinham Na mão Para ver Se realmente Será que Nós estamos Certo Ou esse Milagre Essa pessoa Esse Jesus Que eles tantos Falam Será que Não é ele Mesmo Messias Mas a palavra De Deus Diz que Por inveja Por inveja Eles perseguiam Então Aleluia Mas vamos Pedir e Clamar O Senhor Senhor Dá-nos Autoridade No mundo espiritual Para testificarmos De Jesus Aleluia Diante De qualquer Pessoa De nós Confirmarmos Samos Servos Do Senhor Jesus Porque um dia Ele nos Abriu os olhos Aleluia E hoje Nós podemos Ver E não foi Tão lindo Irmãos Quando nós Aceitamos Jesus E nós Começamos A ler A palavra Do Senhor E pensavam Assim Meu Deus Mas como Que eu Não Entendia Isso Antes Meu Deus Olha Que tremendo Isso Como é que Pode ter Pessoas Que Estão Na idolatria E não Não consegue Ler E ler E ler E ver Isso Mas é Porque um dia O Senhor Jesus Nos abriu Os olhos Abriu Os olhos Espirituais E aí Contemplamos Agora A sua Palavra E podemos Testificar Aleluia Que o Senhor Ontem Ontem Eu acho Quinta Feira E Passou Oferronato Também Vamos orar Para que o Senhor Venha Agir E guardar Os servos Do Senhor Aleluia Para continuarem E testificando Que o Senhor Um dia Abriu os olhos Aleluia Que coisa Maravilhosa Irmãos Um dia Nós paramos E ouvimos O Evangelho Da salvação E pensamos Não É algo Diferente Aleluia É uma Palavra Diferente Aleluia Senhor Maravilhoso E eterno Deus A tua Igreja Senhor Está reunida Ouvimos A tua Palavra Senhor Milagre Senhor Tu operava E tu há De operar Ainda hoje E ainda No amanhã Aleluia Porque tu és Ontem Hoje E eternamente Aleluia Intercedemos Senhor Pela vida Dos teus Filhos Ó Pai Guarda Ó Deus Presbítero Ferronato Senhor Lá em Chapecó Irmã Silvia Senhor Guarda Senhor Irmão Paulo Gilberto Senhor Revigora As forças Da vitória Senhor Abençoa Senhor Cada um Dos teus Filhos Guardando Senhor Livrando Senhor Nós repreendemos Mas pela tua Tua misericórdia Alcança Alcança Da salvação Que é algo Mais especial Mais especial Do que a própria Vida Senhor É estarmos Em tua presença Em nome De Jesus Dá Senhor A tua mão Estendida Naquele lugar E o teu E o teu E o teu Operar Para a glória Do teu nome Em nome Do Senhor Jesus Te pedimos E te agradecemos Em nome De Jesus Amém Vamos dizer tudo juntos Bendito Serais Ao entrares E bendito Serais Ao saíres Em nome De Jesus Amém Amém